Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop e cultura nerd. Scarface está no catálogo da Netflix e que tipo de canal seria esse se não exaltássemos essa perla dos anos 80 em um vídeo com 20 curiosidades sobre o filme, totalmente sem spoiler, tá? Pra você que não viu ainda, fica com vontade e ir logo assistir depois de ver esse vídeo. No elenco encontramos Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Mary Elizabeth Mastro Antônio, que tem um dos nomes mais maneiros de Hollywood e é claro, o nosso querido Al Patino. O vídeo tá legal, tá completinho, deu um trabalhão, então senta o dedo no like aí pra que mais pessoas possam assistir, beleza? Vamos lá, tô esperando, aperta o botão aí. Já apertou? Então vamos começar. E aí, você atende por que nome? Hã? Como se chama? Antônio Montana. E você, atende por que nome? O roteirista Oliver Stone foi inspirado por seu próprio vício. Stone estava se livrando do vício da droga quando escreveu o roteiro e algumas cenas foram até inspiradas por suas próprias experiências. Michelle Pfeiffer, que interpretou a Elvira, chamou a atenção com seu peso durante as filmagens. Ela disse que os membros da equipe estavam tão preocupados que levavam rosquinhas para o set de filmagem. Ela disse que estava basicamente vivendo de sopa de tomate e cigarros. Por que você não tá comendo? Qual é o problema? Eu tô sem fome. Ah, sem fome. Então por que pediu a comida? Eu perdi o meu apetite. Ó, o Patino ficou ferido enquanto manuseava uma metralhadora. Isso mesmo, o ator estava disposto a se queimar pela arte. Ele agarrou o cano da arma sem querer e a queimadura o deixou fora de ação por algumas semanas. Robert De Niro quase interpretou Tony Montana. Aparentemente, De Niro não estava pronto para todas aquelas montanhas de drogas. O filme tem uma contagem de mortes altíssima. 42 pessoas e de todas as maneiras possíveis. Desde mortes com arma de fogo até overdose. O que ele vai fazer quando você movimentar as duas toneladas? Foda-se o Gaspar Gomes e fodam-se os irmãos Dias. Que se fodam todos. Eu vou enterrar esses babacas. Scarface de 83 é um remake de um clássico de gangsters da velha guarda. O filme original é de 32. Ó, o Patino afirma que fazer o filme foi ideia dele. Ele era um grande fã do filme de 32 e diz que viu imediatamente o potencial do remake depois de assisti-lo. Aquela cena horrível da motosserra foi baseada na vida real. Oliver Stone procurou as autoridades de combate às drogas para a pesquisa. Foi assim que ele soube de um verdadeiro chefão do tráfico que desmembrou um de seus amigos. O método de Al Patino para entrar no personagem foi surpreendente. Ele realmente se dedicou a aprender espanhol. Ele pediu a um membro da equipe que conhecia o idioma para só falar com ele em espanhol. Bom, tomara que a vivência tenha sido só até aí, né? Steven Spielberg dirigiu uma cena. O premiado diretor, né? Visitou o set e acabou dirigindo uma cena em que um capanga escala as paredes externas da casa de Tony. O Say Hello to My Little Friend estava no roteiro. Oliver Stone escreveu essa frase e muitos afirmam que foi alguma coisa de improviso, mas não. A fala estava escrita e na voz do Al Patino se tornou memorável. Toda a droga que aparece no filme é, na verdade, laxante infantil. Será que eles gastaram muito com papel higiênico, não? Existem rumores de um remake, né? De grande orçamento a caminho. E o Al Patino concorda totalmente com isso. Ele não reivindica a propriedade pelo papel, não. Para o relançamento de Scarface em 2003, Brian De Palma foi convidado a mudar a trilha sonora para um rap inspirado no filme. Visto que muitos astros do rap são fãs do longa. Mas Brian De Palma não gostou da ideia e recusou. Saddam Hussein era um fã do filme. Como é que a gente sabe disso? Hussein lavou o dinheiro através de uma empresa chamada Montana Management. E o nome foi, aparentemente, inspirado no filme. E aí, pessoal, está gostando? Antes da gente continuar para as cinco últimas curiosidades, por que você não se inscreve no canal Terra de Gigantes? Aqui a gente fala das séries de sucesso, de filmes clássicos. Se inscreve aí, rapaz, e faça parte dessa família de gigantes. Ah, e se você já for inscrito, não esquece de apertar o sininho aí para não deixar de receber nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom te ver, amigo. E esse é o meu amigo Tony Montana, de quem eu te falei. A inspiração de Oliver Stone para o nome do Tony foi relacionada ao futebol americano. Ele era um grande fã do lendário quarterback Joe Montana. Scarface foi filmado em todos os lugares, menos em Miami. Os locais incluem Los Angeles, Nova York e Santa Bárbara. Protestos cubano-americanos em Miami teriam interferido nas filmagens. Brian De Palma desistiu de outro filme para dirigir Scarface. Sabe qual? Flash Dance. Acho que ele apostou certo. Steven Bauer, que interpreta o Manny, o amigo do Tony Montana, voltou ao mundo das drogas. Calma, calma. Ele voltou ao mundo das drogas quando interpretou Donelario da série Breaking Bad e também do spin-off Better Call Saul. O game GTA Vice City está repleto de referências ao Scarface. Dois exemplos. A estrutura da história é a mesma. Ambos são sobre um pequeno capanga que se torna o traficante. E o Malibu Club é quase idêntico ao Babylon Club do filme, incluindo canções que tocam nada, trilha sonora de Scarface. Ah, e falando de games, dá uma olhadinha aqui no card no nosso canal de games, o Gigante 83. Está bombando e falta você lá. Pessoal, é isso. Lembrando que se você não assistiu ainda esse clássico dos anos 80, não perca tempo e corre para assistir. É violento pra caramba? É. Mas também é muito bem feito, tem um roteiro incrível e cenas clássicas que são usadas como referências em diversos e outros filmes e séries até hoje. Não esquece também de dar uma olhada aqui no link na descrição do vídeo para conhecer todas as vantagens de se tornar membro aqui do canal por menos de dois reais por mês. Não fica fora dessa, beleza? Até a próxima. Tchau. Até mais, Bel. Uma boa viagem. Tchau. Tchau.